Um adolescente foi internado em um hospital lá de Teuflotone após pular de uma ribanceira, gente, para escapar de uma perseguição policial. Para se ter uma ideia, a altura corresponde a de um prédio de quatro andares. Devolver calibre 32, um celular, porções de material similar à maconha. Esse é o resultado de ação da PM no bairro São Cristóvão, na zona norte de Teuflotone. De acordo com o boletim de ocorrência, os militares faziam a averiguação de um ponto de comércio de entorpecentes na rua Uruguaia, aqui no alto do bairro São Cristóvão. Identificaram dois suspeitos e aí começou a perseguição. Um deles chegou a assaltar de lá de cima, aqui embaixo, para tentar escapar do flagrante. Mas ele foi levado ferido para um hospital em Teuflotone. A pessoa que desembarca da viatura é outro adolescente envolvido na ocorrência de tráfico de entorpecentes, segundo o militar. Ao tentarmos realizar a abordagem ao ponto de vinda de drogas, dois indivíduos correram. Um deles, nesse momento, já correu armado da guarnição policial. E essa perseguição, ela se desenrolou pela rua Agnaldo Neiva, Nascimento Neiva, até o momento que atingimos ali a rua Uruguai, o momento em que esse indivíduo se virou contra um de nossos policiais militares e houve a necessidade de emprego de força policial, pelo que ele sofreu um ferimento por disparo de arma de fogo no pé, certo? Esse indivíduo, ele evadiu, enquanto o outro permaneceu nesse local e foi preso. A perseguição, ela continuou a esse indivíduo, apesar de ter caído lá por um barranco, ele conseguiu ainda se levantar e sair correndo dos policiais militares. Nisso, ele desceu um dos escadões da rua Nascimento Neiva, acessando ali a rua Miriam. E nesse local, novamente, nesse local, nós conseguimos estar realizando a prisão dele. Um dos adolescentes estava com revólver calibre 32, de acordo com o militar. Ele o apontou para os policiais. Apreendido diversos entorpecentes, eram contabilizados ainda, maconha, cocaína, crack. E também foi apreendido um revólver calibre 32, que está junto com o restante desse material. Em outro ponto da cidade, a polícia militar também fez apreensão de entorpecentes. Ao tentar abordar três pessoas que conseguiram fugir, os militares recolheram o material deixado para trás. Poções de produtos similar a cocaína, pedras de crack, maconha e dinheiro. Na delegacia onde os produtos foram apresentados, o militar diz que a equipe observou os suspeitos na tentativa de prendê-los, mas houve fuga. Cerca de três indivíduos conseguiu empreender fuga. Houve uma perseguição no local, mas infelizmente eles conseguiram evadir por becos e escadões que existem naquele aglomerado. No entanto, a gente realizou algumas buscas e conseguiu localizar uma sacola que esses indivíduos acabaram dispensando, a qual continha uma considerável quantidade de substâncias entorpecentes, sendo 22 pedras de crack, 31 papelotes de cocaína, mais 34 pinos também dessa mesma substância, 19 porções de maconha, sendo duas porções maiores e 17 buchas e ainda uma cantia de cerca de 30 reais em dinheiro. O militar diz que os jovens que fugiram são de um grupo criminoso muito conhecido na cidade. A princípio nós estamos fazendo alguns levantamentos para tentar confirmar a identidade desses indivíduos. Nós tivemos o contato visual, tentamos fazer o cerco, houve uma percepção, a perseguição no local, mas entendemos que eles acabaram adentrando em alguma residência e conseguiram se omisear naquela localidade. O local estava com pichações, com a inscrição Comando Vermelho, com a inscrição FTO, então na rua Nascimento Neiva, nesse local de forma específica, estava todo pichado com essas inscrições dessa organização criminosa. E aqui a gente tem que deixar bem claro que essa FTO, denominada Família Teofilotônico, possui vínculo e ligação com o Comando Vermelho. E o lugar era alto mesmo, viu? Caiu, machucado, ainda conseguiu correr.